Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhados de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha, espalhados por todo mundo, tudo, saudações vascaínas a todos vocês. Primeiramente, um bom começo de noite, boa noite, um final de semana abençoado a todos vocês. Eu peço ao meu amigo, a minha amiga, que ainda não são inscritos aqui no nosso canal, para se inscrever. Nos conceda esse voto de confiança. Futuramente, caso você não goste do nosso canal, você cancela a sua inscrição. Deixe o seu like ou o seu dislike e, por favor, ative o sininho. Meus amigos, neste vídeo vamos falar sobre a equipe profissional do Vasco da Gama, algumas preocupações, situação aí envolvendo reforços, saídas, julgamento marcado aí para quinta-feira com relação ao STJD. E vamos falar aí sobre o pedido do Jorge Salgado. O Jorge Salgado teve a cara de pau de peticionar para que o Camilo Ranieri fosse afastado do processo. O desembargador. Olha só. Vamos lá, gente. Com relação ao time profissional do Vasco da Gama. Hoje foi um dia de folga. O Vasco da Gama chegou nesta madrugada, viagem feita de ônibus, sete horas para ir, sete para poder voltar. O Vasco chegou no Rio de Janeiro de madrugada, hoje folga, amanhã a equipe se reapresenta e o Vasco da Gama treina pela parte da manhã. Após o treinamento, o Vasco da Gama segue para a concentração, porque domingo tem partida decisiva contra o Botafogo. Isto mesmo, decisiva. Caso o Vasco perca, já era aí o campeonato estadual, dificilmente o Vasco da Gama terá chances aí de chegar entre os quatro primeiros para poder fazer as semifinais do campeonato. E ainda com um agravante, o Vasco pode terminar na última posição do campeonato carioca. Isso mesmo. Caso o Macaé vença o líder volta redonda, o Vasco será aí o lanterna do campeonato carioca e estará, consequentemente, na zona de rebaixamento do campeonato. O Vasco precisa de reforços, meus amigos. Essa diretoria do Vasco, muito lenta. Por enquanto, só três reforços. Marquinho, Gabriel, Hernando e Zeca. Muito pouco para as lacunas em aberto que nós temos. O Vasco precisa contratar. Hoje surgiu a possibilidade aí de um goleiro uruguaio de 24 anos, Gonzalo Falcão, do Boston River. E a comissão técnica do Vasco analisa aí os números do goleiro, analisa o nome para poder dar o veredito, para poder fechar o contrato com este atleta. Particularmente, não conheço este goleiro. Nunca ouvi falar e chegaria a princípio para poder substituir Fernando Miguel, que foi emprestado ao Atlético Goianiense. A situação do Benítez praticamente sacramentada. Benítez já treina já no CT da Barra Funda, lá em São Paulo. O Benítez fazendo já a preparação técnica aí e vai reforçar o São Paulo. O que impede hoje o fechamento do negócio é porque nenhum jogador do São Paulo quer vir para o Vasco da Gama. E diante desta situação, o São Paulo pode sim colocar mais grana no negócio. Perfeito? Perfeito? A gente aguarda aí para ver como que vai ficar uma vez que essa negociação já está feia porque o Vasco da Gama está sendo achincalhado. Já quatro jogadores aí que disseram não ao Vasco da Gama lá do São Paulo. E meus amigos, agora no começo da noite, tomamos conhecimento aí que o julgamento do STJD com relação à impugnação aí da partida contra o Internacional está marcado para quinta-feira. Gostaria de saber a sua opinião. O Vasco alega aí um erro de direito naquela partida por conta do VAR que não estava calibrado e eu acho muito pouco provável que a gente tenha algum tipo de reviravolta nessa situação. Primeiro que já passou muito tempo e segundo porque essa diretoria já assumiu dezenas de vezes publicamente o rebaixamento, inclusive o cabo quando chegou que disse que a prioridade era a Série B. Meus amigos, o título do vídeo, né? A principal novidade aí do dia, né? Que, na verdade, esse andamento processual saiu no final de semana, na noite de ontem. Amigos, o Jorge Salgado teve a cara de pau de peticionar para que o Camilo Ranieri não fosse mais o relator da ação. Isso é o quê? É medo? Os golpistas já não estavam dizendo que estava tudo sacramentado, tudo resolvido e que nós que apoiamos o Levin, que nós somos lunáticos, ilusionistas, por que essa preocupação aí do Jorge Salgado neste momento de querer afastar o desembargador Camilo Ranieri? Será por que lá atrás ele já deu uma decisão positiva para o Levenciano? Será por que? Certo? As coisas estão começando a clarear e eles estão desesperados, estão roxinhos aí de medo. Vai dar Vasco e todo dia que passa a gente vê mais coisas acontecendo aí nos bastidores aí das eleições do Vasco que estão longe de terminar, repito aqui, culminando para que o Levenciano seja o presidente do Vasco da Gama. Levenciano totalmente confiante, o Leven disse aqui no nosso chat que essa diretoria aí está com data de validade, com prazo para poder vencer. E ele falou que não vai passar de três meses, assim como o seu Eloy disse aqui no nosso canal, que até final de abril essa situação deve estar resolvida aí. Lembrando que o processo dos Templários foi apensado aí junto com o processo aí do recurso do Roberto Monteiro, melhor dizendo, e do Levenciano. Certo, meus amigos? Então essas eram as notícias do Vasco. Muito obrigado pela sua atenção. Eles estão com medo. Vai dar Vasco. Não parem de acreditar. Estamos firme e forte. Unidos por um Vasco melhor. Vasco neles. Muito obrigado. A verdade prevalecerá. E já deu Vasco. Valeu.